Maurício, a Ana perguntou, num dos primeiros blocos, sobre essas fake news que circulam sobre maçonaria, satanismo, aborto, etc. Dá para quantificar o peso que isso tem no voto, na decisão mesmo de voto, ou a gente vai ficar gastando também muita página de jornal e falando muito sobre isso e muita ação no TSE, sem saber exatamente o que isso opera na cabeça do... Olha, do ponto de vista acadêmico e estatístico, é praticamente impossível isolar o efeito de fake news, tanto é que na literatura mundial, a única fake news que decidiu uma eleição, um pleito, foi o do Brexit, mas que a fake news era um slogan de campanha oficial, eles diziam que se o Reino Unido saísse da União Europeia, eles iam alocar 350 milhões de libras no sistema de saúde local, que era uma fake news. E eles também diziam que a Turquia ia se juntar na União Europeia, enfim, tirando esse caso, é muito difícil isolar o efeito, né? E mesmo das aplicativos de mensagens, dessa coisa de... A gente pode identificar uma tendência, pode fazer uma pergunta num determinado questionário, agora isolar, do ponto de vista técnico, estatístico, acadêmico, é praticamente impossível.